Música Olá meu fruto, serem bem vindos a mais um vídeo, pra quem não me conhece eu sou o Stan E hoje estamos aqui com mais um videozinho de Minecraft Windows 10 E hoje vamos mostrar uma addons do FNAF, que seria do Five Nights at Freddy's né E também tem um mapa muito sensacional, que o criador é o Danny Fox, queria parabenizar o trabalho dele Que realmente é muito zica mesmo, tá bom? Mas antes, se você quer mais vídeos assim, clica no gostei pra gente tá trazendo mais vídeos assim E lembrando que eu tô postando 3 vídeos, um as duas, outro as 17 e outro as 19, tá bom? E pra assustar aqui, eu chamei o Tijé e o Paulinho Galera, vocês estão preparados? Ai não, tu acha mesmo, tu acha que eu aqui vou tomar susto? Moço, pera aí, pera aí moço, pera aí moço Se é que você tá tão serapimpom, eu duvido, vocês dois aqui ó, vocês dois, tentar sair da cidade Eu duvido, bora lá, vamos lá Oi Stavio, você me chamou pra comer pizza Que mané comer pizza, tu é só pizza comer né Paulinho Por isso que o Tijé e Veia nesse gordinho piano É, eu só vi pro caçadinho Vai lá gente, tenta sair da cidade, vai lá, vai lá, vou ficar aqui Ah, vocês sabem que eu vim por aqui porque eu não posso sair né Paulinho Caraca, o tamanho do bicho que tem aqui fi É, é Olha lá, não dá pra sair mesmo E aí, conseguiu isso aí Vocês não se assustou não galera, calma aí velho Não, não aconteceu nada, só tem um bicho ali na frente Ah, só tem um otário ali na frente Sério que não aconteceu nada? Gente Não, não aconteceu nada Como assim velho, eu me assustei tanto Não, não, agora vocês tem Não, vem por aqui, vem por aqui por favor Por favor Tô achando que o Stanzinho tá, olha Meu, tá mentindo pra nós Gente, eu juro que eu levei um baita Gente, calma, eu vou me assustar Ah, eu tô achando que eu que vou me assustar nesse vídeo Tenta sair por essa daqui, vai É que na outra eu tentei sair por essa daqui Por que você não vai lá? Não, é que eu já me assustei uma vez Eu já entrei aqui na época uma vez só pra testar, entendeu? Tá, eu já tô vendo o bicho ali, o Fox ali na minha frente Eu também tô vendo Não aconteceu nada? Não, aí eu chego aqui ó Ah, velho Meu Deus do céu Você assustou? Ah, eu não me assustei Eu não me assustei Sério, sério Ó, eu vou passar Vamos passar nós direitos Ai, calma Ai, calma Tijé, dá um tempinho aqui Vem cá Vamos por esse daqui aqui só pra ver Paulinho, vamos? Que isso? Vem você Vamos de novo? Vamos de novo, vamos de novo Vamos de novo Vem, Tijé, vem, Tijé Cadê você? Que isso, mano? Ai, meu Deus Você já paralisou ali Ele ali já era um parceiro Aí, ó, tô aqui ó Ah, esse aqui foi mais de boa que eu já tava esperando, né? Tá, agora eu quase me assustei com isso, quase Bom, vamos lá, gente Isso aqui é o mapa de FNAF É o addons que o nosso querido amigo Danny Fox fez aqui pra gente Cara, eu queria falar que essa addons tá sensacional Olha só isso daqui Acendeu até a luz pra gente entrar aqui Olha Que louco O Danny Fox comendo a pizzazinha dele, meu queridão Olha só Por quê? Por quê? Por quê que ele não oferece? Que modo de fazer, mano? Ô, Danny Fox Presta um pedacinho de pizzazinha, tô com fome Por favor Será que eu vou fazer aqui também? Só de proposta Aqui, ó Vou tombar em cima da comida dele também Assim, em cima da pizza dele Caraca, gente, ó Mas aqui é o mapa que o Danny Fox fez A pizzazinha é muito da hora Será que eu consigo pegar? Eu não consigo pegar Eita Dropou a pizza aqui Pega aqui, ó, galera Pega aí, pizza Melhor Peguei O gordinho pegou, mano O gordinho pegou aqui Vamos lá, gente Vamos mostrar a dos nosso querido amigo E basicamente Ele desenvolveu umas coisas muito interessantes Pra quem não sabe Isso aqui é a pizzaria Do Five Nights of Freddy, né? E olha só, gente Tem umas coisas peculiares Vem pra cá, vem pra cá, Paulinho Depois vem nesse daí Vem cá, olha só Tem basicamente Os animatrones Né, gente? Essa daqui é a Chica Olha só Se eu clicar shift nela Ela tem uma animaçãozinha Olha só isso Que da hora Ela tirou o zoinho agora O parceiro Olha aí, gente Que da hora Ela faleceu agora Ih, ela tombou igual eu Que da hora, cara Esse mapa é sensacional Meu Deus do céu Olha só Eu queria que ele fizesse um barulho Tipo um barulho de terror E tudo mais, né, mano? Seria interessante Não, mas ele está Cliquei Mas ele está Cliquei, Paulinho E aí? Fez alguma coisa? Animação O Paulinho tem um animatronic ETzinho agora O animatronic do Paulinho Lomanito Me diz aí Qual que é O seu animatronic preferido Eu quero saber, tá bom? Comenta aí embaixo Tem a Chica Tem o Ted E também tem o Bunny Tem vários Tem vários que eu não conheço Tá bom? Mas olha só E também tem o Animatronic Paulinho Se você gostou aí Comenta aí Bom, também O Bunny faz o quê? Faz uma animação aí Só isso, Paulinho Ele faz só isso Ele anda também E tudo mais E... Caraca, velho Olha que legal, cara O cara que fez esse mapa Caraca, que da hora Não, esse cara que fez esse mapa É muito sensacional Olha só Também tem esse daqui Com o Paulinho Ele já vinha aqui, ó Mostrando pra gente Esse outro aqui, ó Esse daqui Ele se mexe, Paulinho Olha só o bracinho dele, meu parceiro Olha só isso Esse aqui é tenebroso, filho Meu Deus Meu Deus Ó, se eu clicar shift nele Caraca É Esse é o Jigsaw E o Tombou Tombou também Tombou É ele? Aí que tá, gente Olha só isso, cara Olha só isso Ele faz uma animação Ai, meu Deus Calma Olha só Olha o olhinho dele Caraca, ele é muito doido, gente Deixa ele parado assim Deixa ele parado assim É bom que ele não Se a gente só é Deixa ele parado assim Porque se ele mexer A gente vai saber É bom É muito bom É verdade, né Fora isso A pizzaria tem outras coisas que Eu também não faço ideia O que tem Porque tá cheio de easter eggs Essa pizzaria aqui, né Como tem muito animatronic Também tem esse daqui Que seria Quem? Eu não sei qual animatronic é esse Você sabe, gente? Eu acho que é aquele ali, não é não? Ah, esse daqui mesmo, olha Só que tô desmontado Então, ó Esse daqui também tem uma animação, gente Olha Olha que da hora Olha aqui Olha que zica menor Meu Deus Eu gostei, hein, cara Bom Deixa eu ver o que ela tem mais aqui Ela tem essa animaçãozinha aqui Caraca Que doido, cara Que sensacional, gente Meu Nossa Que negócio cabreiro Meu Deus Se você quiser ir com ela atrás de mim Eu desconecto Meu Deus, gente Bom Eu acho que Aparentemente Ela faz só essa animação, pô Mas eu gostei muito Só que deixa esse bicho parado aí Que já tá me dando medo, tá? Vamos explorar mais um pouco a pizzaria Não, pá, você deixou ele mexendo Eu deixei ele mexendo? Deixa ele mexendo Caraca, mas dá um medo, gente Eles ficam se mexendo ali, ó, cara Eu tô com um pouco de medo Ah, eu achei que o mapa Ô, oi, 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 oi Foi Você deixou ele ali se mexendo Eu não deixei ele se mexendo Tem como subindo isso aqui, não? Sim, tem até o carrossel deles aqui, ó Ó, tem um Tem uns negocinho que fica se mexendo Então eu ganhei um balão Ganhei um balão Sério que você ganhou? Eu quero Você ganhou um balão, é sério? Como você pegou? Eu quero um Vem aqui na minha mão, ó Como você ganhou? Eu quero um Aí, ó, coloquei no chão Que da hora Tu ganhou um balãozinho mesmo, olha Essa aqui Eu esqueci o nome dele, ó Mas ele também tem uma animaçãozinha, gente Mas o cara que fez Essa Adams aqui Tá tipo Eita 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 Tá bem aí, garotinho? Tá bem aí Nossa Nossa Meu O Tigé tirou o bichinho, mano N-A-T-Gé N-A-T-Gé, velho N-A-T-Gé Mas, ó, fora isso Eu acho que deve ter mais coisa, gente Eu tô com medo O cara tá vindo ali naquela porta meio aberta Vocês tão vendo ali? Eu achei Eu achei que isso aqui daria mais medo, né? Cara Eu também achei que daria mais medo, pô Mas foi só ali no começo, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa no banheiro aqui Não tem nada Nada por aqui Ô, que foda de educação que é essa? Chega assim, abriu as portas de todo mundo É, nem sabe se tá fazendo número dois Opa, não pode entrar Desculpa Você entrou, hein? Eu vi que você entrou Não, mas eu voltei rápido, não deu Eu vi Eu vi, eu vi Não pode entrar, gente Não pode Meu Deus, gente Mas olha só Vamos entrar aqui nessa porta Tem mais coisa pra cá Não, pra cá tem mais coisa Vamos deixar essa aqui pro último Vamos deixar essa aqui pro último Vamos deixar essa aqui pro último, gente É, tem mais coisa pra cá Tem mais coisa pra cá, olha Tem mais animatrones Pelo que eu tô vendo aqui Isso aqui é animatrones? Não, são só uma espécie Cara, você me enganou, filho Eu também pensei que era uma animatronic, pô Deixa eu ver o que tem mais por aqui Tem, sei lá, presente Não tem mais nada aqui Beleza Ó, cuidado aqui Left to the party Let's party Vamos pra party Sei lá, vamos pro aniversário Ó, não pode passar aqui Olha que instância Se você passar aqui Acontece isso aqui, ó Gente Olha aqui, olha aqui, gente Ó, 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 ó Cuidado, vai cair aí, meu parceiro Tomei, tomei aqui, ó Cuidado, cuidado Vai se patifar aí no chão Ó, mas tem uma passagem secreta aqui, ó Será que a gente consegue passar? Será que consegue? Não dá, cara Ia ser da hora, hein Será que tem alguma coisa aqui dentro? Ah, não tem nada Depois, eu acho que deve ter como de outro jeito Ó, o que o Tijer tá fazendo ali, velho? É, então, né Tijer, você tá fazendo o que aí? Tijer? Tá sentado na cadeira, velho Que pilantra Opa Aqui que ele tá fazendo aqui, ó Só no ventilador, ó É, então tá um calorzinho aqui, né Caraca, tem as lights A gente pode apagar Liguei, liguei a luz, hein Liguei a luz Também liguei, ó E aí, e aí Ah, mas não tem nada por aqui, ó Pelo que eu vi, pô Ó, seria da hora se tivesse como acessar as câmeras, né Seria interessante Porque eu tô imaginando aqui, gente A câmera, imagina se a gente fizesse um mapa de esconde-esconde Ou alguma coisa do tipo aqui nesse mapa Ia ser muito tenebroso e da hora Ia chamar mais uma galerinha E fazer um negócio bacana Mas antes, antes de a gente entrar nessa sala aqui Se você ainda não deixou o gostei nesse vídeo Clica no gostei, tá bom? E vamos lá, gente Vamos entrar na sala secreta Let's go, party service Let's go Ai, gente Eu não consegui entrar Tem que abrir ela Não dá pra passar É sério? Aí, nossa Eu abri, né Tem que abrir a porta Nossa, mano Olha aquele ali no fundo, Stan Caraca Que tenebroso, cara Olha o olho dele Ai Nossa, velho Eu cliquei em xixi e me assustei, velho Olha o olho daquele ali, Stan Caraca, gente Meu Deus Eu tô arrepiado Eu tô muito arrepiado aqui, gente Olha a Foxy Olha aqui, ó E aí, irmãozinho Não faz nada, velho Não faz nada, velho Mas essas coisas O que faz? Gente Cuidado Caraca Ô, imagine se Gente, imagine se você tivesse aqui Sei lá No meio de um esconde-esconde E esse bicho começar a acendar atrás de você Nossa Eu ia ficar com muito medo, gente Eu ia ficar com muito medo Ó, mas aqui é Tenebroso, hein Ó, aqui basicamente Que é a sala onde Tá os animatronics Podemos dizer Quebrados, né E cadê o Foxy que tava aqui? Cadê? Cadê, Tjé? Cadê, Tjé? O que que você fez, Tjé? Você quebrou de novo, né, Tjé? Parabéns, Tjé Parabéns, Tjé Parabéns, Tjé É, hashtag Tjé É uma mula, mano Hashtag Fecha a porta sozinho, galera Não, você tá de sacanagem, né Tá bom E eu sou o Batman, baby E eu sou o Homem de Ferro, pô Gente, olha só Esse aqui foi o vídeo E a gente mostrou um mapa muito sensacional E se você quer mais mapas assim Também umas addons Não esquece de se inscrever no canal Eu pensei que a galera ia se assustar mais Com o negócio ali Mas a galera se assustou ali no começo Eu tenho quase certeza, pô Eu tenho quase certeza O Tjé fica mexendo, velho Nossa Eu vou dar uns tabef no Tjé Ele quase quebrou o Donnie Fox Você lembra, meu parceiro? Tá bom, ó Eu te vejo no próximo vídeo De Minecraft Windows É, eu estou partindo Valeu, falou aí Fui, é Tchau, tchau Tchau, tchau